No último sábado, o Basquete de São Paulo venceu o Vasco por 80 a 70 no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do NBB. Os destaques da partida foram o Benete, com 17 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, Fischer com 16 pontos, 1 rebote e 5 assistências e Lucas com 16 pontos e 5 rebotes. Agora, na sequência do NBB, o São Paulo vai disputar as duas próximas partidas no ginásio do Morumbis contra o Brasília no dia 2 e contra o Cerrado no dia 4. O estádio Zorro de Deserto, em Itacama, no Chile, onde São Paulo jogará na fase de grupos da Libertadores pegou fogo na última sexta. O Cobressal, adversário de São Paulo, no torneio, confirmou o ocorrido por meio de um comunicado oficial. O incêndio aconteceu no setor onde há gerador de energia, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Calama e funcionários da administração do estádio. Apesar do incidente, o Cobressal garantiu que todos os eventos marcados para acontecer no estádio nos próximos dias serão realizados, uma vez que não houve avarias significativas para suspender as partidas da Libertadores e de outras competições. Vale destacar que o estádio do Cobressal não é os urros. O time costuma jogar no estádio El Cobre, em El Salvador, no meio do deserto do Atacama, mas o local não atende às exigências da Comembol para receber partidas da Libertadores. Dessa forma, o adversário de São Paulo teve que recorrer à casa do Cobre-Loa, que fica a 648 quilômetros de distância. O São Paulo enfrenta o Cobressal no estádio Zorros no dia 8 de maio, numa quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo B da Libertadores. Último reforço do São Paulo, o zagueiro Sabino, era um desejo antigo do clube e contou com a Val de Mureci. O São Paulo tinha procurado o esporte para contratar Sabino no ano passado. Na época, Rui Costa telefonou para diretores da equipe pernambucana para entender a situação do jogador. Na época, o esporte não liberou o atleta, que era um dos seus principais jogadores. Sabino era titular da equipe e vinha de uma ótima temporada em 2022. Mureci é o principal entusiasta do jogador internamente. O ex-técnico gosta de Sabino e acredita que ele tem potencial para jogar no São Paulo. A situação do jogador mudou nesse ano diante do contrato próximo do fim. O jogador sofreu com lesões em 2023 e a última partida foi em outubro, que o tirou do restante da temporada. Em reformulação, o esporte topou antecipar o fim do contrato e que iria até abril. O clube pernambucano facilitou a saída diante de uma conversa com o staff do jogador. Sabino está em fase final de recondicionamento físico, mas sua estreia vai depender dos treinos com o São Paulo. O jogador assinou um contrato curto até o meio do ano e de produtividade como um teste no São Paulo. O jogador assinou um contrato curto até o fim do ano e de produtividade como um teste no São Paulo.